Seja bem-vindo, essa é uma série de vídeos do Melhores do Pim, é isso mesmo. Eu fui lá, fusquei todos os melhores do Pinterest e vim aqui trazer pra você. E o tema de hoje é sobre cabides. O que a gente pode fazer com cabides? Você acha que é só pendurar roupa? Tá enganado. Vamos para o primeiro. Você já pensou em pendurar uma prateleira no seu cabide? Você precisa só de uma prateleira no cabide e dois cintos ali e colocar. Além de você ter uma peça exclusiva na sua casa, fica muito bonito. O segundo é a mesma forma de utilizar o cabide, só que de uma forma diferente. É isso mesmo. Como vocês estão vendo aí, é colocar ao contrário o cabide cortado no meio e pendurado numa ripa. Ele pode virar um lindo pendurador de roupa, assim, quando você chega em casa. Ou até no seu closet mesmo, fica muito legal essa peça. O terceiro eu achei incrível, sério. Eu tô até com vontade de fazer pra mim, porque dá pra colocar na sua porta, ainda mais agora que a gente não pode entrar de calçado, da rua, né? Vem de casa com coronalírus. Então eu achei muito interessante. São dois cabides aqui na lateral. Mas de cada lado você vai usar caixa. Caixa de papelão pra pendurar, na verdade, pra colocar o seu sapato. Eu achei genial essa ideia. O quarto e último DIY é pra você que, na verdade, só gosta de assistir, mas colocar a mão na massa dá uma preguiça, então é pra você mesmo. Você pode pegar o cabide e virar um porta-fotos com o seu cabide. Aí é fácil, né? Nem precisa de muita coisa. E você pode criar vários tipos de porta-fotos com o seu cabide. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou dessas ideias, compartilha lá no seu stories pra que as outras pessoas possam também ver. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau!